Uma farmácia, uma loja de confecções e uma auto peças Comércios localizados na região central e nos bairros de São Lourenço De acordo com a polícia, os arrombadores não tinham o propósito de levar artigos dos estabelecimentos conforme informações repassadas aos policiais pelos empresários O foco era dinheiro A polícia militar está atenta, está fazendo rondas na busca de identificar e prender esses elementos O grupo ainda não foi preso, se a sociedade puder contribuir, toda a informação será bem-vinda A intenção é prendê-lo logo Tanto que uma loja que adentraram, procuraram mesmo só nos caixas para ver se tinha dinheiro e não furtaram nada Tanto que não foi nem feito um BO de furto, foi feito um BO de dano porque eles não levaram nada Por mais que foram questionados pelos policiais se havia realmente algum tipo de furto, não Então realmente só procurava dinheiro Então realmente só procurava dinheiro E aí